Fala meus queridos e queridas, aqui Eu acho que hoje estou trazendo pra vocês um Tente não rir, um react Eu acho que isso é mais um react do que um tente não rir Sinceramente eu não vejo muita Graça em meme Vamos ver se esse compilado aqui vai ser Bom o suficiente pra me fazer rir Então vamos dar play no vídeo aqui e assistir Assista comigo aí e coloque aqui nos comentários Se vocês vão rir de algum, eu tenho quase certeza Que eu não vi rir de nenhum E vamos aqui para um Belo de um react Eu acho que eu conheço essa barota Sabe eu não sei Porque a minha pele é branca E a minha roda é preta Mas as minhas bolas São rosas Por isso me chamam de Eu eu acho que a minha pele foi Boa! Criativo, criativo! Chris Simpson? Nossa, amor! Comprei uma... ...ando eu, o La Gisca Gigantea. Se liga nessa criatura e veja como ele é medonho. Esse bicho é todo peludo, com uma espécie de garra na boca. Mede apenas 7 centímetros e tem 4 presas muito afiadas. Ah, eu vou fazer assim, ó. Pra você que tá assistindo, que chegou até aqui, deixa o like. E eu vou repetir essa parte e eu quero que você feche o olho. Só feche o olho. É a única coisa que eu quero que você faça. Feche o olho. Deixa você chegar naquela parte. Calma. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu vou dar play e você fecha o olho. Deixa o like antes de fechar o olho. E só imagina. Só fecha o olho e imagina. ...ando eu, o La Gisca Gigantea. Se liga nessa criatura e veja como ele é medonho. Esse bicho é todo peludo, com uma espécie de garra na boca. Mede apenas 7 centímetros e tem 4 presas muito afiadas. 7... 7 centímetros? Pô, 7 centímetros aí. Tchau, tchau. 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 Esse é o vídeo mais errado que já vi na minha vida Caramba, véi O jeito que ele falou Não, o pior é que nem só letrar O cara conseguiu só letrar direito Porque pelo que ele falou Foi cojate Cojate, véi O cara falou, tipo Em vez de falar Co-ga-te Ele falou co-ga-te O vídeo tá todo errado, véi Pasta de deitê Pasta de deitê Boa Meu Deus Ih, cojão Onde vai cair, já Ih, cojão Onde vai cair Ih, cojão O pior é que o cachorro parece muito com o vídeo do ódio Eu dei a vida inteira e continuarei dando Mas ela tem certos custos Isso, é pesado, hein O que ele falou, pesado Tá peca, mano Não sei Agora Tá fodido, meu parceiro Dei pouca postura Nossa Eu pensei que era um leão, véi Me solta Oh, essa música é mais legal Tá peca Oh, esse meme é velho, véi Não é 2018 Não gostei desse copilado Não Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acabou aqui o compilado Como eu falei, véi Não Tem graça, véi Esses memes não tem graça Tinha graça no começo Agora eu tô perdendo a graça Pegando meme antigo E gindo que é novo Enganar os bestas, véi Se vocês quiserem que eu faça um Tente Não Rir de verdade Que eu tenha alguma chance de rir Deixa aqui nos comentários Eu vou fazer um Tente Não Rir Reagir a animais sendo dublados Eu não consigo não rir com essas coisas E se vocês quiserem também Comentem aí se vocês querem E deixem um desafio pra eu fazer Se eu for fazer outro Tente Não Rir Eu vou fazer com água E pode ter certeza que se eu perder Eu vou pagar algum desafio Por favor, peguem leve aí nos comentários comigo É nóis Valeu Pois